E aí, pessoal aqui é a Gagaya, com mais um vídeo sobre o sistema Fate de RPG. Hoje nós iremos falar sobre o segundo capítulo, Estruturando o Jogo. Nos vídeos anteriores fizemos um vídeo zero de introdução, onde eu expliquei sobre narrativismo, crucial para compreender o Fate. Muita gente que reclama de Fate diz que Fate é um sistema ruim, não sei o que, porque não compreende o que é um sistema narrativista. Veja o vídeo número zero, o de introdução, para você ter uma noção. O vídeo 1 foi sobre o básico do sistema, onde falamos sobre a ficha de personagem, uma ideia sobre aspectos, sobre quais são os tipos de dado, rolagem, como funciona o RPG no geral. E neste vídeo vamos falar sobre algo fundamental, que é a estruturação do jogo, que tudo isso faz parte das seções negativas, é antes da seção zero. A seção zero, que é um dos fundamentos de Fate, Fate foi um dos primeiros RPGs a discutir sobre a seção zero. A seção negativa, que também é um conceito de Fate, é a ideia de que você tem que preparar o que o seu grupo quer jogar. Isso também pode ser colocado junto à seção zero, mas às vezes chamado de seção negativa, ou pré-seção, e por aí vai. Então, antes de mais nada, como sempre, eu estou fazendo esse apoio ao financiamento que está tendo da republicação do Fate, que vocês podem ver aqui, se está tendo no Catarse, vocês podem vir ajudar, apoiar o Fate, essa nova versão. É sempre muito bom, eu acredito que Fate é um dos grandes marcos do RPG mundial, e atualmente é o maior RPG narrativista, e eu acho que é muito importante que todos conheçam o narrativismo, mesmo que você não goste. Eu mesmo não gosto muito do narrativismo por gosto pessoal, mas é uma forma fantástica de jogar. Eu prefiro mais o gamismo, mas isso não impede de perceber quão importante e bom é o narrativismo, e Fate é o maior expoente disso. Quem puder apoiar, apoia. E vamos voltar para a análise do livro. E, claro, vocês podem seguir o meu canal, ligar o sininho, que eu vou estar continuando fazendo análises sobre o sistema, o cenário, o mundo. Está aqui no canal. Vou fazer uma análise completa do livro, seus 11 capítulos e fechamento final com o décimo segundo vídeo. Décimo terceiro, né? Porque tivemos o vídeo zero de introdução. Então, o que é estruturar o jogo? Isso aí é você discutir com o seu grupo o que você quer fazer, o que você quer, minha gente. É muito incrível como grandes RPGs e grandes grupos existem e não ensinam conceitos básicos de RPG. Isso é uma crítica minha ferrenha. A Tormenta 20, a Ordem Paranormal, ao Cellbit, ao D&D, que não ensinam as pessoas a jogar RPG. E as pessoas botam sistemas gigantes, tarugos enormes para a galera ler, que não ensinam como jogar RPG. E isso é uma coisa fundamental, o que é necessário para uma boa partida. Ter a noção do qual é o tipo de jogo que você está querendo construir. Fate, normalmente, tem dois pontos importantíssimos para todos os personagens e jogadores, que é a proatividade e competência. Também tem a questão de drama. Mas vamos primeiro sobre isso, proatividade. Jogar Fate é que os personagens são proativos. Eles têm habilidades, têm várias capacidades, têm vários aspectos, mas eles estão ativamente envolvidos nos problemas ligados ao mundo. Então, os personagens estão crucialmente envolvidos ao mundo. Então, Fate não é um jogo onde as pessoas vão ficar passivas e não vão ter o que fazer. A proatividade é a capacidade de poder, assim, transformar a realidade em que as pessoas estão envolvidas. Então, o Fate, ele fundamenta na ideia do protagonismo, de que os personagens realmente são protagonistas da história. E a história vai ocorrer em torno deles. Ele pode ser só um fazendeiro de cabras. Pode ser só um cuidador de cabras. Mas será ele que vai encontrar a escritura sagrada e se tornar um dos paladinos do Deus esquecido? Então, tipo, isso é uma das fundamentos do Fate. Fate, competência. Espera-se que os personagens sejam competentes. Os personagens de Fate não são um bando de malomeiros super bobocas que vão cair capengando por aí e ser bem-sucedidos. Aí, eles são competentes, super capazes. Então, são personagens que são competentes em suas áreas. Então, nada daqueles jogos onde a galera, você rola, você é um aladino, você faz uma história fantástica, seu personagem lutou e não sei o quê, desenvolveu um monte de coisa e, lolz, ele morreu porque ele escorregou no assoalho e bateu a cabeça. Fate não é sobre isso. Fate também é sobre drama, que é relações dramáticas e mirabolantes que o personagem sofre. Então, é sobre variantes estranhas, bizarras, coisas bizarras acontecendo. É sobre uma história dramática, é sobre elementos fantásticos, é sobre isso que é Fate. Agora, vamos para os... Isso aqui são os pré-fundamentos de como vai funcionar as trocas, como é que a narrativa vai ser construída. Esse é um fundamento de como o mestre e os jogadores vão narrar a história. Aí, nós temos o próximo passo, que é qual é o mundo onde vai acontecer. E aqui, nós temos os pontos. Ao estruturar uma partida, ambientação. Decida qual a aparência do mundo. Ambientação. Como é o mundo onde vai acontecer a história. Qual é a construção de mundo. Como ele funciona. Quais são suas regras. Onde ele vai estar. O nível de fantasia. O nível de realidade. Blá, blá, blá. Dimensione. Quão épica ou quão pessoal vai ser a história. Vai ser sobre salvar o mundo. Vai ser sobre salvar a vila. Vai ser sobre pagar os boletos para o próximo dia. Aí, tem os assuntos. Crescida. Quais dramas e pressões cairão sobre os protagonistas. Quais são os assuntos que são relevantes para os personagens principais. PDNs. Quais são as pessoas e locais importantes. Isso aí são os personagens coadjuvantes para além dos PJs. Perícias e façãs e criação de personagem. Essa é a estruturação. Isso deveria ter em todos os RPGs que existem. Especialmente para iniciantes. E quantos RPGs tem isso? Quase nenhum. Quase nenhum tem sobre isso. Então, temos aqui. E isso é muito importante. E é muito legal que o Fate tenha sobre isso. Aí, nós temos a estruturação do jogo. Adaptação de cenário ao Fate. Noções de como adaptar. Utilizar um cenário existente ou criar o seu próprio. É sempre muito bom você adaptar um cenário. Ou você pensar. Mesmo quando você quer criar um cenário. Se baseia em algo que já existe. Você quer criar um mundo de feiticeiros e tal. Pensa. Que mundo de feiticeiros eu posso utilizar? Vai ser tipo a feitiçaria em Skyrim? Vai ser tipo a feitiçaria em The Witcher? Vai ser tipo em Harry Potter? Vai ser tipo em D&D? Vai ser a escola de magia? Vai ser magia cutuliana estranha? Que você só pode aprender ficando maluco? Enfim. Pense. Utilize bases de algo que já existe. Que é mais fácil. E elabore e customize para o que o seu universo. E para o que o seu grupo quer. Aqui ele dá o TV Tropes. Que tem várias tropes e coisas que você pode usar como base. Aí pensa a grandeza do jogo. Quão épicas ou pessoais são as histórias? Isso é muito importante. Você quer que seus personagens sejam incríveis? Monstros titânicos? Capazes de mudar a realidade? Ou vai ser algo mais focado? Um cenário vasto pode envolve lidar com problemas mundiais? Um cenário focado pode focar apenas na questão da vida pessoal dos personagens? Aí tem questões da ambientação. Quais são as questões fundamentais do cenário em que você está envolvido? Questões presentes. São problemas ou ameaças que já existem no mundo. Você tem que determinar questões presentes e questões eminentes. Os protagonistas assumem a responsabilidade de encarar esses fatos na tentativa de mudar o mundo. Exemplo. Um regime corrupto. Um crime organizado. Então, questões presentes são questões que existem como no mundo inteiro. E o que os personagens podem fazer para tentar mudar a longo prazo. Questões eminentes são aquelas que começaram as caras e ameaçaram o mundo pior. Então, são coisas imediatas que mandam problema. Tipo, invasão de um país vizinho, despertar de uma horda de zumbis, uma doença. Algo que está imediatamente atuando para que os personagens ajam agora. Então, umas são as questões gerais. As outras são as questões dos problemas agora. Entendeu? E aí você transforma as questões em aspectos e vão alterando ao longo da narração. Daí você vai basicamente pensar questões iminentes, questões presentes e desenvolver aspectos, isso é, descrições narrativas destes problemas. Tem aqui um exemplo. Tem até a ficha de cenário que vocês podem utilizar. E aí você coloca aqui, o nome do jogo é Caroneiros de Asteróide. Aí você tem aqui, cenário, alcance, ficção espacial, lasers alienígenas, viagens, aventuras, problemas enormes. Aqui você tem um resumo do ambiente, do cenário, como é que ele funciona. E aí você tem questões eminentes e as questões presentes são eminentes. Questões eminentes, o clã do dedo, que fazem extorsões e outras coisas desagradáveis. Então, nós temos como uma questão presente no cenário esse clã, que fazem extorsões e outras coisas. E aí você tem uma questão eminente, que a bruxaria retornará, comandada pelos bruxos de Mundor. Então, como um problema atual agora, que está ameaçando o cenário, você tem esse retorno da bruxaria. E aí vem o terceiro aspecto, são rostos e lugares. E decida pessoas e locais que são importantes, que você vai adicionando aqui na segunda etapa da ficha de cenário. Que aí você vai botando facções, locais importantes, etc. Que ele botou aqui, o bruxo de Mundor, os bruxos de Mundor, o planeta de Ondrin. Aí botou aqui, Erta 5, o herdeiro, que o herdeiro é líder dos bruxos de Mundor. Migo, afiliado do clã do dedo. Então você vai colocando personagens importantes, coadjuvantes importantes. Você vai colocando planetas, você vai colocando locais. E essencialmente é isso. E por fim, depois de você construir o cenário, desenvolver personagens principais, construir em conjunto, aí você tem a parte de criação de personagem, que é o terceiro capítulo. Então o que nós percebemos? Fate é um sistema narrativista. Por ser um sistema narrativista, a construção do mundo e do cenário normalmente pressupõe essa conversa em conjunto entre jogadores e mestres. Normalmente no RPG gamista, no RPG simulacionista, o mestre cria a base e os jogadores vivem essa base. Por quê? No gamista, os jogadores não podem saber tantos detalhes do mundo, porque o desafio é vencer o mundo. Então há uma relação de combate, desafio entre o mestre e os jogadores. No simulacionista, os jogadores querem viver o mundo. Se eles criam o mundo, eles não estão vivendo o mundo. Eles são como se fossem deuses fora do mundo. Então os jogadores não têm que conhecer os detalhes do mundo para poder interpretar e viver essa realidade da forma mais imersiva possível. Enquanto que no Fate, em sistemas narrativistas, a criação do mundo é importante ser feita em conjunto, porque todos podem assim construir conjuntamente e ser um processo comunitário. Isso não quer dizer que sempre tem que ser assim, você pode acionar os pontos, você ainda pode utilizar o mestre, criar tudo e os jogadores só fazerem a parte narrativa, interpretativa, de narração. Não tem problema, mas o fundamento basilar do Fate é isso. E mesmo se você não quiser, mesmo se você preferir que seja um universo criado todo pelo mestre e os jogadores não interfiram, ainda assim isso aqui são de bons direcionamentos de como fazer essa questão. E existem expansões do Fate que ensinam mais outras ferramentas de como criar mundos. Próximo vídeo, criação de personagens. Aqui foi Gaia Gaia, até a próxima pessoal. Tchau.